Música Vai emagrecer gente, vai emagrecer O assunto hoje do Cordo Cozinha é café Eu estou com o Bruno aqui do meu lado Especialista em café Que topou gravar esse vídeo Porque primeiro o Bruno, obrigado Porque o Bruno é responsável por um evento Que está acontecendo aqui em Belém Vem o teu peixe Bruno Café se chama circuito porque a gente tem café Na verdade vão ser vários cursos Que vão acontecer simultaneamente em Belém Eu sou Coffee Lovers, é isso? Eu amo café, eu não vivo sem café E quem faz dieta não vive sem café Porque o café tem zero carboidrato Você pode tomar café Não a vontade, até 4 xícaras por dia É o recomendado pelo nutricionista Mas toma café antes da academia Super legal, com aquela estimulada Café é bom, agora será que a gente está fazendo Cafézinho do dia a dia de forma correta? É por isso que tem o ônibus em Especial Café Para te ensinar a fazer um café simples Mas de forma correta Vamos começar, Bruno? Como é que a gente começa? Vamos lá Muito provavelmente você está fazendo café errado em casa Ah, é? Isso eu já sabia A primeira coisa sobre o café Ele oxida muito rápido Então, abrir ele Botei no meu potinho lá No meu recipiente É muito importante, na verdade Que ele fique dentro da própria embalagem E que seja guardado na geladeira Porque ele oxida Então ele começa a perder as propriedades Os açúcares, os óleos Começa a vir para fora do café Isso está falando tanto do café no moído Como o café no moído Tanto faz Guardar a geladeira para o café Exatamente O moído mais urgente ainda Porque ele entra em contato mais fácil com o ar Entendi Então, qual é a primeira dica? É importante Qual é a indicação do filtro? É outra dica É, então Se você usa o método Melita, por exemplo Que é o que a gente compra no supermercado Que é similar a esse A gente vai usar aqui o método Raring Que é muito comum em muitas coffee lovers É um método básico Bem similar ao Melita Ele tem uma finalização cônica Melita tem uma finalização mais retangular Como é o nome? Melita Não, do ano Rario Rario V60 Rario? Rario Rario V60 Eu encontro isso aqui no supermercado? Normalmente em coffee shop Se eu encontrar o Melita da vida Pode ser ou não? Pode ser Pode ser Você sabe que dá uma adaptadinha Em vez dessa finalização Você adapta ele Ah, tá Entendi Mas o princípio que eu vou mostrar Que independe de ser Melita Ou de ser Rario A questão é que você está usando o papel Tá E aí o que você faz? Você molha Com água gelada ou água quente? Quente, quente Porque eu molho Você vai esquentar o papel Esquentar o método Ah Então Legal Deixa escorrer essa água Tá mostrando aqui esse negativo? Por favor Vem aqui esse negativo Mostra aqui por favor Olha E molhou aqui Molhou aqui Tá vendo? Isso E aí? A gente vai deixar essa água descer Tá E aí a gente vai eliminar ela Vou botar ela no copo limpo Tá bom Tá bom Aguaneceu Vou eliminar essa água Tá E aí eu vou pegar O Rario Ele vem com o medidorzinho Tá A cada um tem a sua receita em casa 3 colheres de sopa Para as minhas e milhas e milhas de água E tal Qual é o correto? Eu vou fazer para a família inteira Vou fazer meio litro de café Quantas colheres? Beleza Eu recomendo Uma receita básica É um para dez O que isso quer dizer? Se você vai usar Dez gramas de café Sem milhas de água Ah Tá Numa colher a gente tem mais ou menos 20 gramas Beleza Seria 200 ml de água 200 ml de água Então para uma colher São 200 ml Para fazer para a família inteira Você multiplica aí E faz para a família inteira Então eu vou pegar aqui 12 gramas Do nosso café Aqui O grumo é chique Ele vai pôr ele na hora A gente ia comprar um rio mesmo Vou botar 12 gramas Isso aqui para uma pessoa? Para uma pessoa A forma correta De você servir a água É importante você ter Atenção Isso é importante Isso é importante Eu uso um acessório Que tem um bicozinho fino A gente chama de bico de ganso O que você quer o bico de ganso? Então você pode fazer Mas vai ficar meio rústico Por quê? Se você joga uma quantidade De água muito forte A água vai para baixo O pó vai para cima Algumas pessoas já tem a técnica De cair aquele pouquinho E tal Beleza Mas para você fazer corretamente É importante você ter os acessórios corretos Não é antigo Mas se você não tiver Joga devagarinho Não é para jogar muito lá Agora sim Exatamente Tá vai Vamos ver Vem de pé dentro Então A forma correta De você servir Você vai molhar todo o pó E para Quando você para Essa água que vai descer Vai causar uma borra Um pouco Um pouco mais sólida Vamos dizer assim Um pouco mais resistente E ela vai dificultar A passagem da água Esse dificultar a passagem Vai fazer com que a água Fique mais tempo Em contato com o pó Então ó Desceu Eu vou servir a segunda Camada de água Não é aquela forma grosseira Que tu joga com rápido Tem marido Quando tu vai fazer A brincadeira Mas tu colocou mais aqui Nessa segunda vez Aí eu botei a segunda vez Já botei uma quantidade Mais de água Aí espera Aí você aguarda A gravidade trabalhar Esse é o método Que usa a gravidade Outra dica também É não deixar a água ferver Isso A temperatura da água Isso 90 graus mais ou menos O que eu faço na verdade Na verdade eu deixo ela ferver Mas eu também deixo ela de canto Por um pouquinho de tempo E ela vai dar uma reduzida Entendi Eu tomo sem açúcar o meu Sem adoçante também E eu gosto do espresso Pronto Entendeu? Esse é um pouco mais suave Esse é um pouco mais suave Vamos lá Vamos experimentar Dicas interessantíssimas Para você Que gosta de café Fazer o seu café em casa Quem quer aprender mais sobre café Vai no circuito Alquimista de Café aqui em Belém Tem um site aqui embaixo As páginas de redes sociais Para você seguir Para você aprender mais Sobre essa bebida Milenar, né? Exatamente Quantos anos são? Na verdade é 500 anos 500 anos? 500 anos? 500 anos? A gente tivesse mais A gente tivesse mais de 500 anos Para você entender Como a gente estava vendo Uma fase interessante do café O vinho tem 5 mil anos O café, a existência dele tem 500 anos E os cafés especiais Tem aí 40 anos no máximo Então é um livro Que a gente está escrevendo A gente está escrevendo esse livro Na verdade Gente, não é amargo Ele falou super verdade Não precisa de açúcar Você sente o gosto do café Muito gostoso Porque você vai em alguns lugares E fica meio Aquele chá fé O chá da cimétrica O teu está perfeito, Bruno Obrigado, tá, Bruno? Muito obrigado Vamos emagrecer, gente Tomar do café